Até que ponto esta pandemia viabilizou aquilo que eram os planos do grupo? Totalmente, viabilizou de uma maneira muito excessiva. A pandemia hoje é um fato, nós vivemos hoje uma nova realidade e não só do ponto de vista desportivo. A sociedade, de uma maneira geral, tem estado a viver essa situação da pandemia de formas a que nós tivemos que nos adaptar a um novo real. E isso alterou até a própria data de calendarização, alterou a condição como nós começamos a fazer na pré-época, alterou a condição com que os atletas se apresentam mesmo do ponto de vista emocional e não só. Alterou tudo, alterou tudo. Neste momento, a equipa treina em conjunto ou a nossa divisão, como estava a acontecer em outras partes do mundo? A equipa que está treinada já tem conjunto. Nós conseguimos dividir o grupo que testou negativo e o grupo que testou positivo. Felizmente, não são muitos atletas nesta condição. Nós temos estado a testar, 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 testar para que conseguimos proteger os nossos atletas daquilo que é a situação da pandemia. Nós temos, neste momento, a treinar um grupo de mais ou menos 22 jogadores porque, e vamos passando a informação a eles de que até todo cuidado é pouco, toda atenção nas medidas de biossegurança são poucas, porque quem é positivo hoje pode ser negativo depois da manhã e o contrário também, quem está a trabalhar no grupo de 22 que nós temos hoje, que é negativo, se não se cuidar, se não se prevenir amanhã pode ser também positivo. E então, mas no global, nós temos um grupo muito grande, um grupo sólido, já treinar de forma coerente e disciplinada sempre naquilo que se pode ver na situação de biossegurança. Neste caso, os atletas estão concentrados ou após os treinos vão para casa? Nós dividimos este processo em algumas fases. Esta primeira fase, como sabem, nós até já estamos na segunda fase, que foi a primeira em que tínhamos o grupo a fazer o treino através do aplicativo Zoom, em que o preparador físico dava as orientações a partir de casa e eles nas suas próprias casas e faziam esse treino. Depois fomos à segunda fase, que era grupos divididos no R20, em horários também divididos. Esta terceira fase, nós já estamos a trabalhar num grupo único, no estádio dos coqueiros, já com programas de Bidiário e programas de um treino por dia, em que eles se concentram no estádio dos coqueiros, depois vão ao R20, depois do treino, fazem a refeição, descansam e voltam outra vez para o estado dos coqueiros para poderem fazer a segunda sessão de treino e depois vão para casa. A terceira fase poderá ser já a partir da segunda... A quarta fase poderá ser a partir da próxima semana, se não estou em erro, na segunda-feira. Então, vamos confinar este grupo todo na academia. Uma espécie de um estágio em que todos moram num local e de manhã à tarde e depois à noite, o ministro tem o grupo concentrado, não vão para casa, naturalmente, e conseguem passar a maior quantidade de informação porque a questão do tempo, neste momento, já não está a nosso favor. A questão do tempo para uma pré-época normal, para quem ficou seis meses parado, nós vamos ter uma intensidade de treinos que, então, esta foi a melhor solução que se encontrou nesta quarta fase, que é confinar o grupo na cidade esportiva e fazermos, então, os treinos fechados. Ainda nesta fase, de que forma é que está a ser fiscalizada a situação pandémica dos atletas? Nós temos os testes rápidos, eles conseguem nos dar uma ideia exata de como cada um deles está neste momento. O primeiro sintoma é logo o testar do jogador, é afastado do grupo e, depois, a questão de testar, testar, testar é primordial. Depois, também temos que ter atenção que não basta só aquilo que nós fazemos com o grupo no treino, mas também o que eles fazem quando vão para casa. A vida social de cada um deles é muito importante que eles também cumpram com as medidas de segurança, porque é o que eu acabei de dizer, quem é positivo hoje ou negativo, pode ser positivo ou negativo amanhã. Então, é necessário, é necessário nós termos algum cuidado. Nós fizemos algumas aquisições diante daquilo que foram as perdas que tivemos, porque sabemos todos que os objetivos do 1º de Agosto, em todas as competições que participa, é sempre ganhar, sempre fazer o melhor resultado possível. E nós tivemos saída de jogadores, tanto os que acabaram o seu vínculo contratual, e o clube, a direção, os treinadores, fruto daquilo que é a indicação deles, para a próxima equipa não foi necessário renovar, mas também temos os que, para o clube, não interessava mesmo dar continuidade à questão contratual. E depois tivemos um grupo de jogadores que, fruto da visibilidade de cumprimento Agostinho hoje, fruto do trabalho que vai sendo feito a nível dos sénios e da formação, houve pedidos para cedências definitivas. Tivemos o caso do Nelson Luiz, tivemos o caso do Zito, e temos tido essa experiência nos últimos 4 anos, de todos os finais de época, termos que negociar com equipas europeias, ou equipes africanas mesmo, para podermos, então, ceder. Mas conseguimos, conseguimos comatar com algumas contratações, todas elas sempre, respeitando aquilo que é a indicação da equipa técnica, porque nós, felizmente, trabalhamos com a equipa técnica, trabalhamos com aquilo que quem dirige, a equipa, no campo, nos treinos, sabe que diferenças ou que necessidades têm, e então eles indicaram-nos os jogadores que a partida poderiam ser uma mais-valia para o primeiro Agosto nos próximos anos. Olha, nós este ano, um pouco para podermos, primeiro, colocar as peças devidas nos lugares em que perdemos algumas peças. Fomos buscar o Moia, um jogador internacional, hondureño, que foi uma indicação do professor Paulo Duarte, logo que soube que poderia ser contratado para o primeiro de Agosto, então ele indicou logo que queria começar a trabalhar conosco, no sentido de poder, alguns jogadores que ele achava que era uma mais-valia, poderiam indicar e vir, e nós, naturalmente, depois também, através da nossa área de scouting, conseguimos analisar e fazer à vontade do treinador, fomos buscar o Moia, fomos buscar dois jogadores na República Democrática do Com, que é o Ipani Giovanni, que é jogador do TP Mazembe, é her do TP Mazembe, agora vai fazer parte da equipa do primeiro de Agosto, e fomos também ao Moia, um tempo a pé buscar o Assumani, o Rashidi Assumani, que também é um jogador que é internacional, congolês, esteve convocado para a seleção que ia participar no XAN, se não fosse a questão da pandemia, e também fomos buscar, naturalmente, o Erenilson, aqui no Mercado Local, fomos buscar o Mira, também no Mercado Local, conseguimos também ir buscar o Odilo, que é um jogador que veio da Académica do Unido, fomos buscar também o Edmilson, do Santa Rita, e com especial atenção aos nossos jogadores da Academia, da formação, em que está o grupo do Manelê, o Ambrosinho, o Aldair, que já lá esteve o ano passado, e o Fernando, estes quatro jogadores que pertencem à nossa formação, com potencial enorme, também vão fazer parte do plantel de sênior do primeiro de Agosto. A vontade do jogador é o mais importante, porque se me lembra, inclusive, ouvi numa das entrevistas, o problema do Erenilson nem eram questões financeiras, nem se tratava de que quem deveria ou poderia estar a pagar mais, porque se fosse isso, acredito que ele não se desvincularia da equipe em que estava. Foi mesmo uma questão de vontade própria, vontade do jogador. O próprio jogador, assim, manifestou esta intenção de o fazer. Nós sabíamos que havia esta condição, sabíamos que o jogador não queria manter um vínculo contratual com a equipe que estava a jogar, e nos prevenimos. O que é que nós fizemos na realidade? a partida, quando contactamos o jogador, o jogador informou-nos que tinha convites no exterior, que queria ir jogar fora da Angola. E o que nós apresentamos ao jogador não foi nada mais do que que nós fizemos. Então, ok, nós respeitamos a tua vontade de jogar para a Angola, dizes que já não vais ficar na equipe em que estás, nós podemos ser um plano B para ti. caso não se concretize a situação do exterior, caso não tenhas um contrato fora da Angola, então conte conosco. Acho que isso deve ter dado alguma segurança ao jogador do ponto de vista daquilo que era a escolha, do ponto de vista daquilo que era o sonho, e então ele deu-lhe estabilidade e conseguiu gerir esse dossiê porque a primeira prioridade do Edenilson era jogar fora da Angola porque até o jogador internacional pela seleção da Angola e que, como qualquer outro jogador, tem o sonho de abraçar campeonatos da Europa e o que nós fizemos foi apresentar a garantia de que, se não se concretizasse o sonho de jogar fora da Angola, nós estaríamos disponíveis para o acolher.